Oi pessoal, eu sou o Alessandro e hoje eu vou comentar esse quadrinho aqui, CWB, que é um quadrinho do José Aguiar. Esse é o terceiro quadrinho dele que eu leio. O primeiro foi a infância do Brasil, o segundo foi o Malu e agora CWB. E a primeira coisa que eu posso dizer, antes até de entrar nos comentários sobre a obra, é que os três quadrinhos que eu li dele são completamente diferentes entre si, completamente mesmo. É como se o artista se reinventasse a cada quadrinho que ele faz. E eu penso que isso faz com que o José Aguiar seja um quadrinista que merece, que a gente preste muita atenção em tudo que ele faz. Por quê? Porque quando ele lança uma obra, o que a gente viu dele até então, não faz com que a gente consiga prever, por exemplo, a estrutura da próxima, ou temática, realmente surge como algo muito novo. A única coisa que eu acho que, a partir do que eu li até agora, dá pra dizer, é que a obra, dá pra esperar, né? Que a próxima obra terá uma qualidade muito grande, né? Seguindo o que teve até agora. Porque as obras são diferentes entre si, mas todas são muito boas, né? E o seguinte, né? CWB é o quê? CWB é uma ode à cidade de Curitiba. É um quadrinho de alguém que ama muito a cidade. Mas reparem, né? CWB é fruto de amor, não de ufanismo. Não é uma celebração à crítica de Curitiba. É fruto de um sentir a cidade, de um olhar a cidade como um conjunto de espaços e afetos. Ou melhor, de espaços e relações. Relações das pessoas entre si, relações das pessoas com os espaços. E isso aparece muito aqui. Essa ideia da cidade como um espaço de afetos, espaço de relações. Ou melhor, a cidade como feita de afetos, feita de relações e feita de espaços, né? CWB é um quadrinho que, a meu ver, é mais pra sentir do que pra pensar. O fluxo de imagem, deixa eu mostrar pra vocês, ele fala mais aos afetos que ao pensamento. E, assim, Curitiba é uma cidade pela qual eu tenho muito carinho. Eu fui algumas vezes a Curitiba. E foi lá em Curitiba, por exemplo, que eu e a Carol, a minha esposa, nós descobrimos, tivemos a certeza que ela estava grávida do nosso primeiro filho, né? O teste de gravidez foi feito lá no quarto do hotel, né? Então, assim, se fosse só por isso, essa cidade já seria muito importante pra nossa história. Mas tem muito mais coisa. Mas, ainda assim, eu tenho um olhar sobre Curitiba, que é um olhar do turista. Não é esse olhar que está aqui em CWB. Em CWB, nós vemos o olhar de quem cresceu na cidade, de quem se relaciona com aquele lugar. Eu, por exemplo, não captei a maioria das referências, mas, ainda assim, aproveitei bastante. Inclusive, fiquei pensando como é que seria legal ver algo, uma obra tipo CWB, feita sobre a minha cidade, que é Petrópolis, no Rio de Janeiro, assim. Algo, assim, que eu acho que vale dizer é que CWB não é um quadrinho didático. Passa longe disso. O Zé Aguiar, ele faz experimento de narrativa aqui. Mas não é só isso, né? A própria história apontada, o enredo, não é algo que se entrega fácil. A moral da história não está posta. Mas, mesmo ela não estando posta, a gente pode pensar em várias, né? Por quê? Em CWB, vamos pegar uma sinopse, né? Nós temos duas pessoas, né? Duas pessoas que partem de pontos distintos da cidade, assim. Que partem de pontos distintos da cidade, se carregando uma mala. E elas fazem, essas duas pessoas, uma jornada pela cidade de Curitiba. Essa é a sinopse que daqui a pouco vou detalhar um pouquinho mais, né? Mas aqui, eu tenho que dizer uma coisa. Inclusive, eu botei isso no título do vídeo. CWB é um quadrinho que eu li errado. Isso mesmo. Como é que eu li CWB? Bom, eu li CWB é como a gente começa a ler todos os quadrinhos, né? Menos os mangás, né? Os mangás a gente lê do fim para o começo, né? Em relação ao sentido de leitura. Comecei, comecei a ler o texto. Zaguiar diz que não é para ler o prefácio antes de ler o quadrinho. Então, eu leio o prefácio e fui para a primeira página. Segui. Primeira página. Segunda página. Aí fui terceira página. E fui seguindo, fui seguindo, fui seguindo. Fui lendo, lendo, lendo. E não entendendo burufas, né? Eu vi até que havia uma conjunção, uma convergência entre as duas páginas. Mas a coisa parecia que não se seguia. Não se seguia. E, bom, fui até o final assim. Falando, cara, eu sou muito burro, né? Bom, eu descobri que até sou um pouquinho. Mas não um pouquinho pelo motivo que eu achava. Eu olhei a numeração. Olha só. Tem aqui, ó. Vou pegar aqui. Página 31. Deixa eu ver se dá para vocês verem, né? Bom, a outra página. Vamos lá. Vamos ver se dá para ver. 41. Porque, na verdade, CWB tem dois começos, né? Ah, aqui. O começo, né? Normal. Vamos lá. Segue, né? Página 9. Aí vai. Página 9. Página 10. Página 11. Bom, aí a página 12 vira a página 60. Por quê? Porque a página 10, ela continua na página 12. Ou seja, é só para ler o que está à direita. É só para ler o que está à direita. E indo assim até o final. E o contrário a um outro começo. Há um começo que é no fim, né? Há um começo que é lá no fim. Que vai lá, né? Página 9. Página 10. Página 11. E a página 12 está do outro lado. É claro, se vocês forem olhar, as páginas conversam. Isso faz parte da narrativa. A gente está lendo uma e olhando a outra. Elas conversam e conversam muito, né? Só que tem que ter essa leitura. É, gente, é uma história só, né? Na verdade, tem dois começos, né? São duas jornadas que se entrelaçam. Mas é uma história só. Então, ler de um lado para o outro primeiro. E depois do outro lado para o um. E aí eu fiz isso, né? E aí a coisa se revelou. De novo, assim, eu realmente dei esse mole, né? E o que nós temos? Nós temos duas pessoas que andam pela cidade. Uma procurando a outra. E se você for ler a história, a gente vai descobrir. E assim, acho que não é um spoiler que não vai estragar, né? Mas que uma, de certa maneira, carrega a outra. Uma à procura da outra e uma carregando a outra. E ao mesmo tempo, as duas nunca se encontram, né? Isso me fez pensar, né? Que o quadrinho diz muito sobre a solidão e sobre as saudades que o mundo urbano nos gera, né? Na verdade, sobre a solidão, sobre as saudades e sobre os desencontros que a cidade gera para todos os que vivem nela. Então, assim, o quadrinho tem muito disso. E um outro mérito, gente, é que o quadrinho é muito bonito, assim. É muito bonito. Assim, olha só. Olha as páginas, né? Várias delas, a gente dá para pensar e enquadrar. É muito bonito. As cores são muito bonitas. Chama muita atenção o fato do Zé Aguiar ter produzido o CWB. Primeiro, distante de Curitiba. Ele não estava na sua cidade. E segundo, que ele estava em isolamento. Nesse contexto da pandemia, né? E eu fico pensando, né? Se essa situação de isolamento, se essa situação de distanciamento, e aí um distanciamento que diz o geográfico, ele está muito longe, né? Não exacerba o amor que ele tem pela cidade, né? E por isso que o tema da saudade se faz tão presente aqui, né? Quadrinho bonito. Um quadrinho que, como eu disse, né? Fala mais ao sentir do que ao pensar. Está aí na minha lista das melhores leituras de janeiro. Vai aparecer nesse vídeo. Não aparecendo de dezembro, porque eu gravei o dezembro antes de ter lido isso aqui. Mas é um quadrinho realmente com muitos méritos. Uma obra de arte que vale a pena, assim, ser divulgada. Uma coisa que vale mencionar também é que CWB não está à venda nas megastores, não está à venda, sei lá, na Amazon, por exemplo. Foi uma opção lá do autor, né? Lançar só na Comic Shop de Curitiba, que é a Itibã. Até nisso aqui, né? Até nisso achei o quadrinho coerente, né? O quadrinho busca fazer uma homenagem à cidade e ele só é vendido na cidade. Claro, a Itibã envia para o Brasil inteiro. Mas eu achei muito coerente. Achei uma situação bem legal. Enfim, está aí o meu olhar sobre CWB. Galera sabe, né? Aquela coisa é tudo, né? Curte, comenta, compartilha. Curte, comenta, compartilha. Todos os jabais que eu sempre faço. Não deixa de colocar teus comentários aí, não. Ah, uma última coisa, né? Por que CWB? CWB é a sigla para o aeroporto de Curitiba, né? É como se CWB fosse um resumo, né? Três letras que dissessem Curitiba. É isso, minha gente. Acho que eu já falei demais. Vou parando então por aqui. Um abração e até o próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.